Olá, bem-vindo de Divinópolis, advogado Dr. Iris José de Almeida. E pedi também para que faça parte da mesa o presidente do Sindicato Rural de Divinópolis, Irajá Nogueira. Gostaria também de registrar e agradecer a presença do assessor parlamentar Renato Delgado aqui representando o deputado Cristiano Silveira. E na sequência eu convido para já trazer a sua explanação, ele foi muito gerado por sua postura junto à Assembleia, na oportunidade da audiência que aconteceu em Belo Horizonte, o assessor da Fetaíngue, Eduardo Nascimento. Para a exposição, o Eduardo está tratado dentro de 10 minutos.